Fala, tubarões do mercado! Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao canal Tubarão Bitcoin. A gente traz aqui o melhor das análises e das notícias. Terça-feira, dia 24 de julho, 10h40 da manhã. Quero fazer agora um convite especial a todos vocês que são inscritos no meu canal no YouTube, a me seguirem também aqui no meu perfil do Instagram, que se chama Alexandre Bianchi, TubeBTC, Tubarão Bitcoin. Esse perfil meu aqui no Instagram antes era um perfil de memes, eu resolvi acabar com esse perfil de memes e agora resolvi fazer desse perfil uma extensão desse trabalho meu que eu faço no YouTube Tubarão Bitcoin. Então nos próximos dias eu vou estar colocando muito conteúdo aqui bacana, vou estar colocando coisas também do meu dia a dia, dos meus trades, então vai ficar muito bacana. Vou colocar aqui também um quadro branco, onde eu vou dar dicas muito boas, uns insights legais para vocês estarem prosperando no mercado de criptos. Então aguardem que muita coisa legal vai ficar aqui no meu perfil. Eu vou colocar aqui no perfil do Instagram. Eu sei que a maioria de vocês preferem análises longas, mas aqui vai ser coisas um pouquinho mais rápidas, mas vai ficar muito legal. Então me sigam aqui, Alexandre Bianchi, TubeBTC, que vai ficar muito interessante. CoinMarketCap, 267 bilhões de dólares. Volume de negociação financeiro, nas últimas 24 horas, 55 bilhões. Bilhões, a dominância do Bitcoin deu uma caídazinha em 64,9. Bitcoin, 9,729, menos 2,54%. Ethereum, 208,11 dólares, menos 1,50% de desvalorização. XRP é a moeda mais estável do mercado, 0,30 centavos de dólares, menos 0,72. Eu não gosto muito de estar operando a moeda Ripple, porque ela tem vida própria. O Bitcoin sobe, ela pode ficar ali estabilizada. O Bitcoin cai, ela pode ficar ali estabilizada. Às vezes ela pode dar uma porrada muito forte. Ela é basicamente um pump-dumpcoin, só que no final das contas ela fica ali no mesmo preço. Litecoin performando nas últimas semanas melhor que o Bitcoin Cash. Fiquei surpreso disso. O Litecoin subiu, passou o Bitcoin Cash. 90,52, menos 0,03%. Bitcoin Cash, 292,17, menos 2,88. Binance Coin, 28,62, menos 3,68. E a Tron, aquele escândalo do Justin Sun, dele ter cancelado, menos 3,99. Vamos para o Bitcoin aqui, que é o seguinte. Então eu falei que caso a gente rompesse essa região aqui, o próximo alvo seria em torno de 9.500 dólares. Nosso alvo foi batido, como eu falei para vocês. E coincidentemente, essa região aqui é bem no fundo do canal. Tocou aqui no fundo do canal e já veio buscar o Otop. Isso aqui, na verdade, é um canal de baixa no gráfico de 15 minutos. Rolou aqui uma armadilha, tá? Mas essa armadilha só rolou no gráfico da Binance. Aqui na Bitstamp, a gente pode ver que está seguindo fiel dentro do canal. Mas e agora, Alexandre? Qual é o próximo alvo aqui do Bitcoin? Na verdade, o último alvo do Bitcoin aqui no gráfico de 15 minutos já foi alcançado. A gente teve a onda 1, 2, 3, 4, 5. Onda A, B. Dei uma corrigida aqui, tá? Estava um pouquinho errado. Onda A, B e C. O primeiro alvo da onda C seria aqui. Foi atingido, não aguentou. Já deu o sinal de baixa. Próximo alvo seria aqui em torno de 1,61. Só que como a gente tem um suporte aqui e o suporte prevalece em cima da Elliot. Bateu aqui no nosso último alvo aqui em torno de 9.500 dólares. Só que o Bitcoin ainda está mostrando muita fraqueza. Ele está dentro desse canal aqui de baixo. Como eu falei para vocês, ele tem que estar rompendo aqui. E depois rompendo essa região em torno de 10.000 dólares. Bitcoin está péssimo para curto e médio prazo. Agora, se você está visando o longo prazo, o Bitcoin está em uma tendência de alta. Mas vocês têm que aprender teoria de Down. Tem um vídeo no meu canal que eu explico exatamente o que é essa teoria de Down. Ela abassa... Essa teoria... Essa teoria foi criada por Charles Down e ele diz que o mercado, na verdade, tem três tendências primárias. Então, a primeira tendência é a tendência primária, que na verdade o Bitcoin está agora nessa tendência primária, que é de alta. Só que dentro dessa tendência primária de alta, tem a tendência secundária e a terciária. E essa terciária aqui e essa secundária são de baixa. Então você tem que ter paciência. Se você estiver roldando, estiver no prejuízo, tenha um pouco mais de paciência, porque a primária ainda é de alta. Mas o Alexandre, o Bitcoin pode continuar caindo mais além dessa faixa aqui? Com certeza. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Vamos para o gráfico de um dia. Vamos tirar isso aqui, essa extensão de fibra. Está muito suja. Vou tirar essa aqui também, essa contagem aqui de Elliot. Vou dar uma limpadinha aqui boa. Vou tirar essa LTA que foi rompida também. Essa aqui... Essa aqui foi o seguinte. A gente tinha essa LTA importante aqui. Rompemos aqui. Depois, já foi buscar aqui e protegeu. Então, a LTA é igual suporte à resistência. Assim que uma LTA é rompida, ela vira uma resistência depois, como foi o caso que aconteceu aqui. E agora a gente vai enxergar o seguinte. Vou colocar aqui uma extensão de fibra, para a gente ver essa onda A, B e C em longo prazo. Então, a gente teve o primeiro alvo aqui atingido. Mas essa onda C de correção, ela pode vir até em torno de 6.800 dólares a 6.100. Esse cenário aqui pode acontecer, mas eu acho menos provável por causa disso aqui. Vou colocar no gráfico semanal. Eu sei que eu já falei para vocês várias vezes. A gente tem essa média móvel aqui de 21 períodos no gráfico semanal. E essa média móvel, ela desde os primórdios, há muito tempo, ela vem se mostrando um suporte muito forte, na qual o Bitcoin sempre se manteve acima dela, na tendência de alta no gráfico semanal. Só que quando ela fica muito longe, depois ela tende a estar buscando aqui e protegendo. E ela já está, nessa altura do campeonato, em torno de 8.100 dólares. Então, nessa projeção da onda C, que era exatamente aqui, nesse retângulo, eu já subo ela para cá e ela pode vir nessa região aqui, em torno de 8.200 a 8.100. Beleza? Nessa região aqui, que o Bitcoin tem a maior chance de estar corrigindo. Porque o Bitcoin está dentro dessa LTB vermelha aqui. Então, o Bitcoin vem, aí toca aqui, buscou aqui mais um fundo. Ele pode também estar fazendo isso, está buscando aqui. Então, a tendência do Bitcoin em curto e médio prazo é de baixo. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa interessante, que muitos de vocês não devem ter percebido isso ainda. Já mostrei aqui no canal, mas foi o seguinte. Média móvel de 21 períodos exponencial. O Bitcoin vem aqui, busca a média móvel verde, que é a exponencial de 21 períodos. Aí ele vem de novo, protege, vem, protege, vem, protege, sobe. Aí busca de novo, aí vem, sobe, busca de novo. E quando essa média móvel é rompida, ela vira uma resistência muito forte. Protege, aí vem, vem, vem. E quando rompe de novo, aí a gente tem nisso a outra tendência de alta muito bacana. E outra coisa muito interessante para a gente observar aqui no gráfico do Bitcoin é a Golden Cross. Golden Cross, para quem não sabe, é o cruzamento da média móvel de 50 de cima para baixo sobre a média móvel exponencial de 200 períodos. Então a gente plota uma de 50, outra de 200, a 50 é a cinza. Então quando há esse cruzamento aqui, de cima, de baixo para cima sobre a média móvel de 200, a gente tem um grande indício que o Bitcoin vai seguir numa tendência forte de alta. Para isso, a gente tem que voltar aqui exatamente nessa região parecida, onde eu acabei de mostrar para vocês, que foi em 2015. Houve aqui a Golden Cross e olhem só como é que o Bitcoin foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. E logo depois, quando houve o cruzamento da média móvel curta sobre a longa, houve uma tendência de baixa forte. Então esse indicador aqui é muito importante para a gente estar vendo o que está acontecendo no Bitcoin. Caso essa média móvel aqui cruze de cima para baixo, essa média móvel aqui vai ser um péssimo cenário onde a gente poderá estar acontecendo uma tendência de baixa de longo prazo forte de novo no Bitcoin. Então a gente está aqui em 2015, houve aqui o cruzamento de cima para baixo e a gente teve início a essa tendência de baixa aqui. Então vamos ficar atentos à Golden Cross também. E agora vamos às notícias. Justin Sun se defende de acusações de lavagem de dinheiro preço da Trump despenca. Uma coisa que eu ensino muito no meu treinamento Trader Cripto Dominante é que a gente tem que filtrar qualquer tipo de notícia, porque pode ser que seja food. Então o que é food? Food Food é quando começam a acontecer notícias péssimas. Só que na verdade, pode ser que essas notícias sejam infundadas para rolar um panic sell e o preço despencar para alguma entidade poder comprar, ter a oportunidade de fazer a compra em preços menores. Então foi o que aconteceu ontem. O Justin Sun estava com pedra no rim, ele cancelou o almoço com o Warren Buffett, e logo em seguida começou a aparecer notícias ruins falando que ele estava na China, que o governo proibiu ele de sair, falando também que ele estava sendo acusado de lavagem de dinheiro, participação de pirâmide, várias coisas fraudulentas. Só que na verdade, ele estava aqui, ó, em São Francisco, não estava nem na China, ele fez uma live no Twitter, estava tudo ok. Então na verdade, ele não estava impedido de sair da China devido a uma investigação policial. Estava tudo ok, ele só estava com pedra no rim, e ele vai remarcar esse almoço de novo. E a Tron já deu uma reagida após isso. Próxima notícia, Bakht anuncia o sucesso do início dos testes de contratos futuros. Então já está tudo saindo pelos conformes, e como sempre, quando a notícia sai, o preço do Bitcoin começa a cair. Então o mercado, ele sobe no rumor, cai na notícia. Nada de normal. Só que contratos futuros, né, a gente não tem uma história de sucesso. Quando rolou os contratos futuros em 2017, o Bitcoin começou a cair. Então para quem achava que o Bitcoin ia começar a subir no lançamento da notícia da Bakht, está muito enganado, porque a subida do Bitcoin da Bakht já rolou, tá? Eu até avisei no meu canal, ó, foi confirmada. Assim que foi confirmada, o Bitcoin começou a subir, e agora o lançamento vai cair, tá? Binance listará stablecoin nativa de sua rede, pareada a libra esterlina. Muito bacana. Então eu vou dar início ao fim da era Tether, né? Acho que a maioria de vocês, porque o Tether tem vários indícios de ser scan, com certeza eu irei partir para essa stablecoin aqui da Binance. E para finalizar, nada de anormal, Unique Forex, pirâmide das bravas, muda de nome, mas problema com o saque, continua e anuncia que irá cancelar pedidos. Então, para quem estava na Unique Forex, eu já tinha avisado a vocês duas vezes no meu canal, que essa Unique era furada, várias pessoas já estão com problemas na hora de sacar nada de anormal. Então, basicamente, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, esmague no like, entre no nosso grupo do Telegram, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.